Você está prestes a descobrir algo que pode transformar sua vida para sempre. Em um mundo onde as indústrias farmacêuticas despejam trilhões de dólares em pesquisas e tratamentos, o câncer e a obesidade continuam a ser inimigos formidáveis. É desanimador ver que, apesar de todo esse investimento, ainda não temos uma solução definitiva para esses problemas devastadores. Mas e se houvesse uma maneira de desafiar essa máfia e recuperar o controle sobre a sua saúde? Prepare-se para uma revelação chocante. Seis alimentos específicos que têm o poder de queimar gordura, destruir células cancerígenas e curar o seu corpo. Essas não são meras alegações. São insights baseados em pesquisas profundas e no conhecimento do Dr. Leo Boqueria, Um especialista renomado em jejum e saúde holística. O Dr. Boqueria, conhecido por sua abordagem inovadora e suas descobertas transformadoras, reuniu um arsenal de alimentos que podem ser verdadeiros game changers em sua jornada pela saúde. Neste vídeo, vamos explorar detalhadamente esses seis alimentos extraordinários e como eles podem atuar como potentes agentes de transformação. Prepare-se para ser surpreendido por evidências científicas que provam a eficácia desses alimentos na queima de gordura e no combate ao câncer. Essa é uma oportunidade rara de obter informações que não estão disponíveis na mídia convencional e que podem ter um impacto direto e positivo na sua saúde. Não deixe passar a chance de descobrir esses segredos revolucionários. Assista até o final para entender como cada um desses alimentos pode ser incorporado na sua dieta e como eles trabalham em conjunto com práticas como o jejum para potencializar seus benefícios. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que eles também possam se beneficiar dessas informações valiosas e mudar suas vidas para melhor. Prepare-se para uma jornada que pode redefinir sua abordagem à saúde e bem-estar. Este vídeo não é apenas informativo. É uma chamada à ação para todos que desejam lutar contra as doenças e melhorar sua qualidade de vida. Não perca a chance de ser um dos primeiros a descobrir como esses seis alimentos podem fazer a diferença. O poder da alimentação na saúde, segundo o doutor Léo Boqueria, você já parou para pensar em como a sua alimentação pode ser a chave para uma vida mais saudável e livre de doenças? A comida que escolhemos consumir não é apenas combustível para o nosso corpo. É uma ferramenta poderosa que pode influenciar diretamente nossa saúde e bem-estar. Estudos científicos comprovam que a alimentação desempenha um papel crucial na prevenção e tratamento de doenças, incluindo o câncer e a obesidade. A conexão entre dieta e saúde é mais profunda do que você imagina. Alimentos processados e cheios de açúcares e gorduras trans podem contribuir para o desenvolvimento de doenças crônicas, enquanto alimentos ricos em nutrientes e compostos bioativos podem ter efeitos protetores. As pesquisas mostram que uma dieta balanceada, rica em alimentos integrais, vegetais e frutas, pode ajudar a reduzir o risco de câncer e outras condições graves. Além disso, alguns alimentos são conhecidos por suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, que ajudam a combater a inflamação e o estresse oxidativo, fatores associados a diversas doenças. A importância dos alimentos funcionais, que são aqueles que oferecem benefícios adicionais além da nutrição básica, não pode ser subestimada. Esses alimentos são frequentemente ricos em compostos como fitonutrientes, vitaminas e minerais, que têm um impacto positivo na saúde. Estudos recentes demonstram que alimentos como cúrcuma, alho e vegetais crucíferos possuem propriedades que podem ajudar a prevenir o câncer e a promover a saúde geral. Esses alimentos funcionais atuam de maneiras específicas no organismo, ajudando a fortalecer o sistema imunológico, a reduzir a inflamação e a melhorar a capacidade do corpo de se regenerar. Agora, imagine combinar esses alimentos poderosos com práticas comprovadas como o jejum, uma abordagem defendida pelo Dr. Léo Boqueria. O jejum não apenas ajuda a controlar o peso e melhorar a saúde metabólica, mas também pode potencializar os efeitos benéficos dos alimentos que você consome. Estudos indicam que o jejum intermitente pode aumentar a autofagia, um processo de limpeza celular que remove células danificadas e promove a regeneração. Quando aliado a uma dieta rica em alimentos que combatem o câncer e a gordura, o jejum pode ser uma ferramenta poderosa para otimizar sua saúde e bem-estar. O impacto da alimentação na saúde é uma área de pesquisa em constante evolução e novas descobertas continuam a revelar como nossas escolhas alimentares podem influenciar nossa saúde de maneiras surpreendentes. Incorporar alimentos que são cientificamente comprovados como benéficos e adotar práticas saudáveis como o jejum pode oferecer uma abordagem holística para a prevenção e tratamento de doenças. Ao entender o poder da alimentação e como ela interage com práticas de saúde avançadas, você pode tomar decisões mais informadas e eficazes para melhorar sua qualidade de vida e alcançar um estado de saúde ideal. Os seis alimentos que vão queimar gordura, matar o câncer e curar o corpo. Esses alimentos não são apenas benéficos, eles têm o potencial de queimar gordura, combater células cancerígenas e promover a cura do corpo, com base em evidências científicas e recomendações do doutor. Leo Boqueria Aqui está o que você precisa saber sobre esses alimentos e como usá-los para maximizar seus benefícios. Sementes de chia Sementes de chia são uma excelente fonte de ácidos graxos, ômega 3, que têm mostrado reduzir a inflamação e o risco de câncer. Estudos como os publicados no Journal of Nutritional Biochemistry sugerem que os ômega 3 podem melhorar a saúde cardiovascular, apoiar a perda de gordura e reduzir a formação de tumores. Além disso, as sementes de chia são ricas em fibras, que ajudam a controlar o apetite e melhorar a digestão. Adicione sementes de chia a vitaminas, iogurtes, saladas ou use-as para fazer pudins de chia. Deixe as sementes de chia de molho em água ou leite para formar um gel, o que pode melhorar a digestão e absorção dos nutrientes. Frutas vermelhas, como morangos e framboesas. Frutas vermelhas são carregadas de antioxidantes como antocianinas e ácido elágico, que têm mostrado reduzir a inflamação e o risco de câncer. Uma pesquisa publicada na Journal of Nutritional Biochemistry revelou que o ácido elágico pode inibir o crescimento de células cancerígenas e reduzir a formação de tumores. As antocianinas também têm propriedades anti-inflamatórias que ajudam a proteger o corpo contra o estresse oxidativo. Consuma frutas vermelhas frescas diariamente, seja em vitaminas, saladas ou como um lanche saudável. Para obter os melhores resultados, escolha frutas orgânicas para minimizar a exposição a pesticidas. Chá verde. O chá verde é rico em catequinas, especialmente epigalocatequina galato, EGCG, que possui propriedades antioxidantes e anticancerígenas robustas. Segundo uma revisão publicada na Cancer Prevention Research, o EGCG pode reduzir o crescimento de células tumorais, melhorar a saúde metabólica e auxiliar na redução da gordura abdominal. Além disso, o chá verde pode melhorar a função cerebral e aumentar a queima de calorias. Beba de uma a duas xícaras de chá verde diariamente. O melhor é consumi-lo fresco e sem adição de açúcar ou adoçantes artificiais. Para maximizar os benefícios, considere o consumo de extrato de chá verde em cápsulas, se recomendado por um profissional de saúde. Alho. O alho contém alicina, um composto que tem demonstrado atividade antimicrobiana, anti-inflamatória e anti-cancerígena. Estudos, como os descritos no American Journal of Clinical Nutrition, indicam que a alicina pode inibir a formação de tumores e reduzir o risco de câncer de estômago e cólon. Além disso, o alho pode ajudar a regular o metabolismo lipídico, contribuindo para a perda de gordura. Para obter os maiores benefícios, consuma alho cru ou levemente cozido, já que o calor pode reduzir a eficácia da alicina. Adicione alho fresco a pratos, saladas e sucos. Suplementos de alho também são uma opção, mas é essencial escolher produtos de alta qualidade. Brócolis. O brócolis é uma rica fonte de sulforafano, um composto com fortes propriedades anticancerígenas. De acordo com uma pesquisa publicada no Journal of the National Cancer Institute, O sulforafano pode neutralizar carcinógenos, reduzir a inflamação e inibir a formação de novos vasos sanguíneos que alimentam tumores. Além disso, o brócolis é rico em vitaminas C e K, que têm efeitos antioxidantes e suportam o sistema imunológico. Cozinhe o brócolis no vapor por cerca de 5 minutos para preservar seus nutrientes e sulforafano. Também é benéfico comer brócolis cru em saladas ou adicioná-lo a smoothies. Evite cozinhar por longos períodos para manter os benefícios nutricionais. Cúrcuma. A cúrcuma é amplamente reconhecida por seu composto ativo, a curcumina, que possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes significativas. A curcumina pode interferir em vários estágios do processo cancerígeno, desde a iniciação até a progressão do câncer. Estudos como o publicado no Journal of Clinical Immunology demonstram que a curcumina pode suprimir o crescimento de tumores e induzir a morte celular programada, um processo crucial para a eliminação de células cancerígenas. A curcumina também pode melhorar a termogênese, ajudando a queimar gordura mais eficientemente. Para maximizar a absorção da curcumina, consuma cúrcuma em pó combinada com pimenta do reino, que contém piperina, um composto que aumenta a biodisponibilidade da curcumina em até 1.900%. Utilize cúrcuma em curries, sopas e vitaminas ou tome suplementos de cúrcuma de alta qualidade. Integrar esses alimentos na sua dieta pode ser um passo significativo para melhorar sua saúde e prevenir doenças graves. Cada um desses alimentos oferece benefícios específicos respaldados por evidências científicas e ao adotá-los regularmente, você pode fortalecer sua saúde e potencialmente evitar condições adversas. A minha arma secreta, o jejum, você sabia que além dos seis alimentos poderosos que o doutor Léo Boqueria recomenda, há uma arma secreta que pode transformar completamente a sua saúde? Essa arma é o jejum, uma prática antiga e eficaz, que pode ser uma verdadeira revolução para a sua vida. O jejum não só ajuda a queimar gordura de forma acelerada, mas também combate células cancerígenas e fortalece o sistema imunológico. E o melhor de tudo, é uma prática gratuita e acessível a todos, independentemente de riqueza ou status social. Benefícios do jejum para emagrecimento O jejum é uma ferramenta poderosa para a perda de peso. Durante o jejum, o corpo esgota suas reservas de glicogênio e começa a utilizar a gordura armazenada como fonte de energia, um processo conhecido como cetose. Segundo um estudo publicado na Cell Metabolism, o jejum intermitente pode aumentar a taxa metabólica em até 500% e promover a queima de gordura, além de ajudar a preservar a massa muscular. Isso resulta em uma perda de peso mais eficaz e sustentável comparada a dietas tradicionais. Jejum e câncer Quando se trata de combater o câncer, o jejum tem mostrado efeitos notáveis. A restrição calórica e o jejum intermitente podem induzir a autofagia, um processo celular que elimina células danificadas e potencialmente cancerígenas. Um estudo publicado na Nature Reviews Cancer mostrou que a autofagia é crucial para a manutenção da saúde celular e a prevenção de tumores. Além disso, o jejum pode diminuir a disponibilidade de glicose, que muitos tipos de câncer utilizam para crescer. Jejum e sistema imunológico O jejum também é benéfico para o sistema imunológico. A prática regular de jejum pode aumentar a produção de células tronco-hematopoieticas, que são essenciais para a regeneração do sistema imunológico. De acordo com um estudo da University of Southern California, o jejum pode reduzir a inflamação e melhorar a função imunológica, contribuindo para uma defesa mais eficaz contra patógenos e células malignas. Tipos de jejum e seus benefícios Jejum intermitente Este tipo envolve alternar períodos de alimentação com períodos de jejum. O método mais popular é o jejum de 16 horas, seguido de uma janela de alimentação de 8 horas. Estudos mostram que o jejum intermitente pode melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir o risco de doenças crônicas. Jejum prolongado Refere-se a períodos de jejum que duram mais de 48 horas. Deve ser feito sob supervisão médica e pode oferecer benefícios profundos, como a reprogramação do sistema imunológico e a promoção da autofagia. Jejum do guerreiro Consiste em comer pequenas porções de frutas e vegetais durante o dia e fazer uma refeição principal à noite, geralmente dentro de uma janela de 4 horas. Esse método combina o jejum intermitente com uma abordagem de alimentação mais natural. E é conhecido por promover o aumento da energia e melhorar a concentração. Jejum de um dia por semana Envolve jejuar completamente ou consumir muito poucas calorias durante um dia da semana. Esse tipo de jejum pode ajudar a melhorar a resistência à insulina e à saúde metabólica geral, como mostrado em um estudo publicado na Obesity Research and Clinical Practice. Jejum alternado Consiste em alternar dias de jejum com dias de alimentação normal. Por exemplo, um dia de jejum completo seguido por um dia de alimentação normal. Estudos mostram que o jejum alternado pode ajudar a reduzir a gordura corporal e melhorar a saúde cardiovascular. Jejum de 12 horas simplesmente implica em jejuar por 12 horas seguidas, como das 8 da noite às 8 da manhã. É uma forma mais acessível de jejum e pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue e melhorar a saúde digestiva. Como implementar o jejum? Para iniciar o jejum, escolha um tipo que se ajuste ao seu estilo de vida e saúde. Comece com o jejum intermitente de 16 horas, se adaptando gradualmente. Durante o período de jejum, é crucial manter-se hidratado, bebendo água pura e evitando bebidas adoçadas. Ao quebrar o jejum, consuma alimentos leves e nutritivos. Comece com frutas, vegetais e proteínas magras para preparar seu sistema digestivo. Alimentos ricos em fibras, como aveia e quinoa, são ideais. Evite alimentos processados e açucarados. Esses alimentos podem causar um pico de açúcar no sangue e prejudicar os benefícios do jejum. Mantenha-se hidratado. Continue bebendo água e considere chás de ervas para suportar a digestão e a desintoxicação. Implementar o jejum pode parecer desafiador no início. Mas com o tempo, você pode descobrir benefícios profundos para a sua saúde e bem-estar. Combinado com uma dieta equilibrada e os seis alimentos recomendados pelo doutor. Léo Boqueria. O jejum pode ser um poderoso aliado na sua jornada para uma vida mais saudável e equilibrada. Perguntas frequentes. Recentemente, em uma entrevista exclusiva para um renomado programa de televisão, o doutor Léo Boqueria foi questionado sobre diversos aspectos do jejum e como ele pode transformar a saúde. Aqui estão algumas das perguntas mais frequentes que ele respondeu com clareza e profundidade, fornecendo insights valiosos sobre essa prática poderosa. Dr. Boqueria. Por que o jejum é tão eficaz na perda de peso? O jejum é eficaz na perda de peso porque promove uma mudança significativa no metabolismo do corpo. Durante o jejum, o corpo esgota suas reservas de glicogênio e começa a queimar gordura armazenada para obter energia. Esse processo, conhecido como cetose, não só ajuda a reduzir a gordura corporal, mas também melhora a eficiência metabólica. Além disso, o jejum intermitente pode aumentar a taxa metabólica e promover a preservação da massa muscular, o que contribui para uma perda de peso sustentável e saudável. Existe alguma evidência científica que comprove os benefícios do jejum para a saúde? Sim. Há uma quantidade crescente de evidências científicas que apoiam os benefícios do jejum. Estudos demonstram que o jejum pode melhorar a sensibilidade à insulina, reduzir a inflamação e promover a autofagia, um processo celular essencial para a eliminação de células danificadas e potencialmente cancerígenas. Por exemplo, um estudo publicado na Cell Metabolism mostrou que o jejum intermitente pode aumentar a longevidade e reduzir o risco de doenças metabólicas. Além disso, pesquisas na Nature Reviews Cancer indicam que o jejum pode induzir a autofagia e ajudar a combater o câncer. Como uma pessoa deve começar a praticar o jejum? Existem precauções que devem ser tomadas? Para começar a praticar o jejum, recomendo iniciar com métodos mais acessíveis, como o jejum intermitente de 16 horas. É importante ouvir o seu corpo e fazer ajustes conforme necessário. Comece com uma janela de alimentação mais curta e vá aumentando gradualmente conforme seu corpo se adapta. Além disso, mantenha-se bem hidratado durante o período de jejum e evite alimentos processados ao quebrar o jejum. Se você tem condições de saúde preexistentes ou está tomando medicamentos, é fundamental consultar um médico antes de iniciar qualquer regime de jejum para garantir que é seguro para você. Dr. Boqueria, você pode explicar por que o jejum é mais eficaz para combater o câncer do que alguns tratamentos convencionais? O jejum pode ser extremamente eficaz no combate ao câncer porque promove a autofagia, um processo no qual as células danificadas e potencialmente cancerígenas são removidas e recicladas. Ao jejuar, o corpo entra em um estado de estresse controlado, forçando as células a utilizar seus próprios componentes para obter energia, o que ajuda a eliminar as células prejudiciais. Além disso, estudos mostram que o jejum pode aumentar a eficácia da quimioterapia e reduzir a resistência ao tratamento, oferecendo uma abordagem complementar que muitos tratamentos convencionais não conseguem alcançar sozinhos. Muitos têm receio de que o jejum possa levar à deficiência de nutrientes. Como garantir que isso não aconteça? Essa é uma preocupação válida, mas o jejum, quando realizado corretamente, pode ser seguro e nutriente. Para evitar deficiências, é crucial planejar suas refeições de forma estratégica durante a janela de alimentação. Inclua uma variedade de alimentos ricos em nutrientes, como frutas, vegetais, proteínas magras e gorduras saudáveis. Além disso, considere a suplementação de vitaminas e minerais, se necessário, especialmente se estiver fazendo jejuns prolongados. É sempre recomendável consultar um nutricionista para garantir que suas necessidades nutricionais sejam atendidas adequadamente durante o jejum. O jejum é adequado para todos? Existem grupos de pessoas que devem evitar essa prática? O jejum pode ser benéfico para muitas pessoas, mas não é adequado para todos. Grupos que devem ter cautela incluem mulheres grávidas ou lactantes, pessoas com transtornos alimentares, indivíduos com diabetes tipo 1 e aqueles com condições de saúde crônicas sem supervisão médica adequada. É fundamental personalizar o jejum para atender as necessidades individuais e sempre que houver dúvidas ou condições de saúde específicas, consultar um médico antes de iniciar qualquer regime de jejum. Como o jejum se compara a outras práticas de saúde? Como o uso de suplementos ou terapias alternativas em termos de eficácia e segurança? O jejum oferece uma abordagem única e acessível para melhorar a saúde, que muitas vezes pode complementar ou até superar outras práticas, como o uso de suplementos ou terapias alternativas. Enquanto suplementos e terapias têm seu lugar, o jejum aborda a saúde de forma global, promovendo a autofagia, melhorando a sensibilidade à insulina e reduzindo a inflamação, efeitos que muitas vezes requerem uma combinação de suplementos para serem alcançados. A segurança do jejum, quando feito corretamente, é alta e pode ser uma solução mais natural e econômica para muitos problemas de saúde, comparado com a necessidade de intervenções farmacológicas ou suplementos caros. Reflexão final. Ao longo deste vídeo, exploramos a interseção poderosa entre a alimentação e o jejum, destacando como esses elementos podem transformar sua saúde de maneira profunda e duradoura. O doutor Léo Boqueria nos apresentou um arsenal impressionante de seis alimentos que não só ajudam a queimar gordura e combater o câncer, mas também têm o potencial de curar o corpo. Juntamente com esses alimentos, o jejum se destaca como uma ferramenta essencial, gratuita e acessível, capaz de potencializar todos esses benefícios. O impacto do jejum é particularmente notável. Ele não é apenas uma prática que contribui para a perda de peso e a melhoria da saúde metabólica, mas também uma estratégia poderosa para aumentar a imunidade e combater células cancerígenas. A simplicidade e a eficácia do jejum nos lembram que muitas vezes as soluções mais poderosas são também as mais naturais e ao nosso alcance. No entanto, a implementação eficaz do jejum e a incorporação desses alimentos na dieta diária exigem compromisso e conhecimento. Cada tipo de jejum tem suas nuances e benefícios específicos e saber como começar e manter essa prática é fundamental para alcançar resultados ideais. Da mesma forma, a escolha e o preparo adequado dos alimentos podem fazer toda a diferença na promoção da saúde e na prevenção de doenças. Portanto, ao refletir sobre as informações apresentadas, considere como você pode integrar essas práticas em sua rotina. O conhecimento é um poderoso aliado, mas a ação é o verdadeiro diferencial. Adote o jejum e os alimentos discutidos, observe como eles impactam seu corpo e ajuste conforme necessário para alcançar seus objetivos de saúde. Se você chegou até aqui e gostou do que aprendeu, deixe a frase O corpo humano é perfeito aqui abaixo nos comentários. E lembre-se, a jornada para uma vida mais saudável é contínua e pessoal. Não há soluções universais, mas com as informações certas e uma abordagem cuidadosa, você pode fazer escolhas que beneficiem seu bem-estar a longo prazo. Compartilhe esse conhecimento, inspire outros a buscar uma vida mais saudável e continue aprendendo e se adaptando para melhorar sua qualidade de vida. A sua saúde é um investimento valioso. Não deixe de aproveitá-la ao máximo. 흑e-l tyle, .